Graças e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Nós vamos continuar estudando a lição número 4, que fala sobre o tema geral, o repouso de Deus. E nós estamos estudando a carta de Hebreus, né? E hoje, segunda-feira, nós vamos estudar sobre o tema entrando no descanso de Deus. E a primeira pergunta, e é única, na segunda-feira, ela diz assim, quando é que desfrutamos de fato do descanso divino? Descreva a relação entre o sábado e esse descanso divino. Na verdade, são uma pergunta e uma proposta de que você descreva a relação entre descanso e o sábado, né? Então, a primeira resposta, quando é que desfrutamos de fato do descanso divino? Hebreus 4, capítulo 3, diz assim, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então, quando é que nós desfrutamos mesmo do repouso? Quando nós cremos, né? Se nós cremos, nós vamos desfrutar desse repouso, né? E Hebreus, capítulo 4, verso 4, diz assim, porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Bom, então, qual é a relação entre o sábado e esse descanso divino? Deus criou todas as coisas e quando foi no sábado, ele descansou. O sétimo dia é o dia do descanso em Deus. Então, essa é a relação. Mas eu vou ler alguns textos que dizem assim, Por ter descansado no sábado, Deus abençoou e santificou o sétimo dia, separando-o para o uso santo. Ele o deu a Adão com um dia de descanso. Era um memorial da obra da criação. E, portanto, um sinal do poder de Deus e de seu amor. Por que o sábado é um memorial da criação? Por que está escrito? Porque o Senhor fez em seis dias de céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Estou lendo aqui, na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, por isso, o dia de sábado é um dia tão especial. Nenhuma outra instituição confiada aos judeus tendia a diferenciar tão plenamente das nações ao redor quanto o sábado. Deus planejou que a observância do sétimo dia os designasse como seus adoradores. Que Deus nos abençoe que nós possamos ser capacitados a realmente entrar no descanso divino. Deixar de lado toda a obra. Deixar abandonar todas as coisas seculares. E podermos nos dedicar a estar descansando na vontade e na presença de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Eu aguardo vocês, permitindo Deus amanhã, para nós continuarmos esse estudo. Bom, amanhã estará com vocês a irmã Edna Monteiro. Que Deus abençoe cada um de vocês e que todos possam estar na presença de Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro da gente. Até lá.